Pessoal, notícia muito urgente. Acaba de ser anunciada a investida histórica contra Alexandre de Moraes. Então, nesta última terça-feira, 21, o deputado federal Marcel Van Hatten protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar abusos de poder cometidos por ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. No documento protocolado, o parlamentar fala em investigar a violação de direito e garantias fundamentais a prática de condutas arbitrárias sem observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade. Então, são apontados como fatos determinantes para investigação do parlamentar o caso de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que defenderam o suposto golpe em grupo de WhatsApp privado, bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas, suspeita de financiarem bloqueios em rodovias e a censura parlamentares ao economista Marcos Sintra, a produtora Brasil Paralelo, ao jornal Gazeta do Povo e à Jovem Pan. Abre aspas, é papel deste parlamento investigar qualquer tipo de abuso que possa ter sido cometido por qualquer tipo de autoridade, porque entendemos que ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei. Disse Van Hatten em suas redes sociais. Então, pessoal, notícia de última hora. O deputado Marcel Van Hatten vai protocolar em instantes a CPI do abuso de autoridade, apelidada nos bastidores da Câmara como CPI do Xandão. Ele conseguiu 181 assinaturas, 10 a mais que o mínimo necessário. Segundo Van Hatten, 181 parlamentares assinaram o requerimento, representando 19 estados e 12 partidos políticos. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, momento em que o deputado defendeu o colegiado como uma forma de pacificar o país. Segundo o parlamentar, é dever do Congresso Nacional se situar em seu lugar de direito, que é a defesa da democracia. Abre aspas, não é com essas atitudes que solucionaremos os problemas da nossa jovem democracia. Queremos a independência e a harmonia entre os poderes. Juízes julgam, parlamentares fiscalizam, o executivo executa e implementa. Chegamos ao momento que temos grande confusão dos poderes. Portanto, é papel do parlamento investigar quais abusos cometidos por autoridades. Entendemos que absolutamente ninguém pode estar acima da lei. Defendeu Van Hatten. Então pessoal, agora com as assinaturas, a expectativa do deputado é que a solicitação seja imediatamente instalada e finalizada ainda nesta legislatura.